Hoje nós temos um encontro marcado com o futebol, mas daqui a pouco Promessa de forte emoção Coração dando aquela galopada, aquele nó na garganta ou frio na barriga que toma conta Chame o pessoal, reúna os amigos, as amigas A EA Sports conta tudo pra você Qual é aqui, hein? Fique ligado, fique ligada Boa noite pra você que acompanha a gente na tela da EA Sports E que noite de futebol Aqui é o Guga Vilani, vou narrar tudo pra você Como sempre, ao meu lado, craque comentarista e amigo, Caio Ribeiro É dia de estreia, é dia de pontapé inicial desses times na fase de grupos da Comebol Libertadores É Flamengo contra Bolívar Por um time que joga em casa e tem elenco claramente mais forte Qualquer coisa que não seja uma classificação tranquila, seria uma surpresa É dia pra se impor desde o primeiro minuto, Guga E é assim que o Mengão começa o jogo Jogando fora de casa, tá na tela Vem na batida direta Defendeu, atenção, olha a sobra Para na zaga Bola direto, viaja pra área Arrepia dali, manda pra longe Atenção, pra fazer e desempatar Linda defesa Espetacular, Caio Espetacular sim, Vilani O tempo de reação do goleiro Pra conseguir chegar na bola Foi sensacional Manda, na direção do gol Sem riscos, afasta a bola Avança bem, ganha campo Pra trás, bola cruzada Que chance Pra desempatar Perdeu E assim segue 0 a 0, Caio Gol que pode fazer falta no final É importante você sair na frente Trabalhando a bola de pé em pé Sem pressa pra tentar desempatar o jogo É pra fazer Quase ele desempata o jogo Passa perto demais, Caio Tem aquele ditado Quem não faz, toma Aparece a defesa Corta o passe Desce pro ataque Ganha campo O ataque vinha com perigo A defesa retoma O árbitro prefere deixar o jogo correr Aplica a lei da vantagem Vamos nessa Só Vem agora Chute bloqueado A bola tá viva Tava lá pra bloquear De novo Defendeu Tem rebote O juiz apita Final da primeira etapa Autoriza a arbitragem Bola rolando Vamos pro segundo tempo Passe errado A defesa agradece Vai avançando bem Gol Pra abrir o placar do jogo É o gol Seja bem-vindo Caio Tomaram a iniciativa E agora sai na frente O placar é justo Eles encaixaram Um contra-ataque Muito rápido A defesa tava desarrumada E não era fácil Finalizar Com a marcação em cima Foi um gol De muita habilidade Placar finalmente Aberto Vem o gol Só no segundo tempo Tá 1 a 0 Lança por cima Lança e perigoso Gol O time pega o embalo Vai merecendo a vitória Segundo gol seguido Pra recomeçar o jogo 2 a 0 No placar Volva limpo Pra acabar com a festa Eles avançam No campo inimigo Sai da ponta Corta pro meio Quero ver Bote preciso Pra botar a ordem Na casa Afasta o perigo Rocha 25 minutos Segundo tempo Tem muita coisa Pra acontecer Conduz bem Já no campo inimigo A bola muda De lado Paz Bateu forte Perdeu Caio Encheu o pé Mas sem direção Nenhuma Vilani Passou longe Movimentação Na beira do campo Substituição Quem entra Quem sai Tira Tira Sem falta Não houve vantagem No lance O árbitro Então volta Origem Apita a falta Rocha 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 Bizarra Pra sorte O impedimento Já tinha sido dado Caio É, mas dá vergonha Do mesmo jeito O Guga Pegou mal demais mais na bola acabou 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 estreia com vitória para largar bem caioba vilani gostei de ver o futebol deles hoje tá certo que a comebol libertadores acabou de começar mas é bom as outras equipes ficarem de olho